E aí pessoal, beleza? Meu nome é Ricardo Pimenta, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Hoje a gente vai falar sobre Darlene de Franks, a gente vai falar sobre uns trailers que saiu aí Se é verdade, se é mentira, sobre a segunda temporada de Darlene É verdade, tem uns trailers que saiu aí, é oficial que Darlene vai sair segunda temporada pessoal Então a gente vai bater esse papo, muitos já sabem a resposta Mas vamos ver se é verdade ou mentira pessoal Mas bora que interessa, antes de iniciar esse vídeo que eu pra mim tô achando muito engraçado Deixa o seu like, se inscreva no canal se você é novo por aqui pessoal Deixa nos comentários o que você vai achar desses trailers São bacanas, são ruins, são bons, mas bora que interessa que é falar de Darlene de Franks Pessoal, não sei se vocês sabem, tem notícia de alguns trailers aí vazados da segunda temporada Ou trailers oficiais aí de Darlene de Franks Vou falar de dois, são vários, mas vou falar os dois que mais me chamaram a atenção O primeiro ali é o mais tosco Na verdade ali a gente vê Zero Two pulando com uma arma ali Com um traje bem diferenciado, atirando numa espécie de robô de monstro ali Salvando uma pessoa e pronto, é um trailer bem rapidinho Realmente é bacana o trailer Mas assim, na verdade é um trailer desmascarando, é um trailer fake Na verdade ali de outro anime com uma pessoa Que um fã ali, não sei, que esse loucão fez Colocou um chifrinho, realmente parece com a Zero Two Ainda mais que ela tem o cabelo rosado, tudo Os trajes bem parecidos Então realmente vendo rápido Parece um trailer de segunda temporada Eu não sei se eu vou conseguir essas imagens Se eu tiver conseguido na hora da edição Vai estar aparecendo como eu estou falando nesse vídeo Se eu não estiver conhecendo, pessoal É muito tosco essa questão Na hora que eu vi, eu já imaginei É bem diferente, Zero Two com uma arma ali Pulando, sabe? Ela é bem diferente daquela personagem Que a gente sabe que ela é, né pessoal? Mas esse primeiro trailer, assim, é o mais simples Agora a gente vai falar do segundo trailer Pessoal, agora o segundo trailer Que vazou aí, é um trailer que apareceu Que já tem vários canais postando ali Que já tem canais até com mais de 30 mil visualizações Eu cheguei a assistir, eu falei Pô, realmente será oficial? Pesquisei, confesso pra vocês Que eu fiquei ansioso na hora que eu vi esse trailer Eu falei, pô, agora é verídico Tem que falar isso pro meu canal Mas pessoal, infelizmente é um trailer fake Infelizmente é fake Não é nada original, não é nada oficial Pessoal, você quer saber se é original? Oficial, só se é no Twitter Oficial de Darlene ou de qualquer outro anime Vai tá lá, se não tiver nada postado Pessoal, o primeiro lugar que sai é lá É fácil de vocês saberem essas informações Os Youtubers buscam lá Todo mundo que mexe com esse tipo de conteúdo Procura oficialmente informações no Twitter Ou em páginas oficiais, pessoal Infelizmente é uma ente Na verdade do final De um episódio ali de Darlene, pessoal Eles fizeram ali bem bonitinha Cozeram o tio com uma roupa colegial ali As menininhas correndo Realmente parece uma segunda temporada Quando eu vi, eu assisti Confesso pra vocês que eu fui iludido Na verdade ali eu vi Falei, não, agora saiu o oficial Será que é reencarnação deles? Porque parece, né? Parece que é continuação pela reencarnação dos dois Mas não, pessoal, é fake Aí você vai me perguntar Ricardo, como você sabe que é fake? Você não tem provas? Pessoal, você vai abrir o episódio dois Que eu acho que o primeiro não mostra não Mas eu fiz o teste no dois E você vai colocar no final Na hora que acabar Não sai do vídeo não Do segundo episódio não Fica assistindo Aí você me responde Se... O que que é, pessoal? Se eles já estavam mostrando a segunda temporada No episódio dois, né? Na verdade pegaram e copiaram Não sei se foi intencional Quem que sou eu pra julgar, né? Talvez o cara que é dono do canal Desses canais que estão postando ali Simplesmente viram Se emocionaram Copiaram e postaram Ou não Pode ser que a pessoa queria visualizar a ação ali, né? Uma notícia fake Que muitos canais fazem isso, né? Pra tá crescendo o canal Eu não gosto disso, né? Tento trazer o máximo de notícias certas Tô tentando evoluir o canal Já errei no passado Mas tô tentando fazer um canal Um canal com seriedade, pessoal Mas tem canais que não se preocupam Ou talvez por falta de informação Postaram essa notícia, pessoal Eu mesmo já cometi erros assim Então, pessoal É uma formação fake Não tem segunda temporada de Darlene, pessoal Não tem nada oficial Tem várias especulações Já disse isso no canal Mas infelizmente Até essa data Não tem trailer Não tem nada oficial Não tem vazamento nenhum Tem um mangá pra você ler Tem mangá spin-off Tem conteúdo aí de fãs Mas somente isso E aí? Me conta o que você achou desses trailers Você ficou iludido? Você também foi enganado? Igual eu fui Você gostou? Não gostou? Não vou deixar o link aí Do canal pra vocês procurarem Não quero que ninguém vá lá Desmerece o serviço O trabalho daquela pessoa ali Talvez eu nem sabia Que era aquilo Mas infelizmente Não é nada oficial, pessoal Não saiu Assim que sair Eu vou trazer pra vocês Mas então pra isso Se inscreva no canal Deixa o like E deixa o comentário Que você achou Novamente, pessoal Chorei de rir Achei muito legal, pessoal Quando vocês saírem Alguma notícia de Darlin Me marca aí Manda o link pra mim Que eu vou trazer mais análises pra você Até a próxima, o que? Valeu Pô, pessoal Agora fala Vai pra vocês Fiquei bolado Tava achando Que era verdade Tava todo empolgado Tensei que o casal Ia continuar ali Pô Fiquei triste Agora é guardar, né? Foda Tava 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 Tava